Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Este não é só o quinto melhor orçamento que o Partido Socialista apresenta. Esta é também a quinta vez que nós retificamos a mediocridade argumentativa da direita. E fazemo-lo sem nunca ter apresentado orçamentos retificativos. Nós, de facto, somos confrontados, como fomos ainda agora, por este triplo desdém da direita que dizia que não havia alternativa, primeira questão, que a esquerda geria mal e que isto era tudo aritematicamente impossível. Pois aquilo que eu gostava de mostrar ao Sr. Deputado do PSD que me antecedeu era este gráfico de crescimento. Sim, este é um orçamento de rigor porque pela primeira vez vamos ter um excedente orçamental em democracia e sim, é também um orçamento que é humanista porque dá mais condições de vida aos portugueses. Mas é também um orçamento de grande ambição porque nos coloca, continua-nos a colocar numa década de convergência com a União Europeia. O Sr. Ministro teve a oportunidade de reiterar que existe mais economia para além do orçamento e eu gostava de chamar à colação um tema da maior importância. Vivem na área metropolitana de Lisboa cerca de 2,9 milhões de habitantes. Nós temos uma visão de uma metrópole de duas margens, equilibrada, sustentada e dentro deste território temos no Arco Ribeirinho Sul três territórios designados por expectantes. A antiga CUF, a antiga Cidrogia Nacional e a antiga Margueira nos concelhos do Barreiro, Seixal e Almada. São 900 hectares à espera de ser reaproveitados. E este Governo tem investido, tem investido na recuperação dos passivos ambientais e tem investido também para que estes territórios que floresceram na década de 60 e 70 possam ser recolocados ao serviço da economia. É certo que isso não pode ser feito no curto prazo, mas perguntava-lhe se não era fundamental. Também no âmbito do European Green Deal, que já teve aqui a oportunidade de referir, reaproveitar estes territórios, regenerar estes territórios e recolocá-los ao serviço da nossa economia, criando emprego, gerando riqueza e simultaneamente ajudando também para o designio nacional de melhores contas públicas. Este é um designio que não podemos deixar passar, esta é uma enorme riqueza que temos ao nosso dispor. Muito obrigado, Sr. Ministro.